Tô lá, mano Vou tocar a campainha Ok E aí, cara? Tá afim daquela loja lá, mano? Ah, vamos lá Jogar um pouco Vamos lá Vamos lá Eu vou jogar aqui Desse lugar aqui Tá, a gente vai jogar o que, mano? Tá, eu vou te convidar aqui, amigo Pera aí Pronto, eu convidei Pronto Tá A gente vai jogar... que modo? Vamos Vamos Vou colocar ele aqui Cadê ele? Tá aqui, pronto Aperta pronto aí Então tá, né? Oi Ok Ok A gente vai... Oh, vamos cair É onde que tem um predador Mas toma cuidado Porque dele lá tem muita gente Você já sabe, né? Tá, vamos lá Olha, tô chegando Ok É agora É agora É, tá quase Tá, boa, boa, boa Detei um Já vencemos? É, mano Beleza Então, é... Oh, que... Oh, você quer ir na minha casa assistir o filme? Tá Eu não sei Eu não me não modifiquei que a TV Acho que é bem aqui Vamos lá Minha porta tava aberta Tem TV aqui Tem TV? É isso Tá, deixa eu entrar Deixa eu fechar Até mesmo Oh, oh Isso aqui é assistir Qual filme? Qual filme você mais... Qual filme isso aqui é muito ver? Tá, vamos... Ver o filme do... Deixa eu... Pegar aqui Vamos assistir o... Ação Beleza É... Pronto Ok Pois o filme do Chuck Tá, é Uma hora É... Uma hora Depois Não Foi Mano, pior que ele não vi Mano, esse filme é uma merda Vou ter que pedir Vou ter que falar lá com o moço Esse filme é uma merda, cara Deu o filme aí Pegou esse chupo por quê? Cara Eu comprei Achei que ele fosse bom Jogar ele fora Não, quer saber? Vou jogar ele no lixo Vem cá Eu já sei onde tem lixo Aqui Vou jogar essa merda fora Que isso? Joga... Oi? Mano... É... Isso daí é... Minha família aí É Ah, que tal... Ô... Você quer comer o quê, cara? Peraí, vou te dar uma coisa aqui Para você comer Achar uma comida Você quer um almoço? Tá, deixa eu arrumar aqui Deixa eu pegar isso aqui E foi Prontinho Toma aqui, ó Pronto, pode comer Não é? Não é? Tá, valeu, mano Bebe o café aí Se quiser só me chamar aí Se quiser só me chamar Que eu arrumo uma coisa Para você Beleza, vai Pode ir Vou Beleza Então falou Ai, é Ai, é Acho que eu vou dormir Boa 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 E aí, você vê o que? Vai, vai, vai Vai ficar aqui, vai ficar aqui Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Ai, ai, acho que eu vou xixi no filme, já não estou nem conseguindo dormir. Beleza, vou esperar o filme. Ah, não. Seu amor, é um adversário. Aqui. Olha, olha, olha. Vamos, olha, olha. Ai, acho que não se senti a ver. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ai, olha, olha, olha. Ai, olha, olha. E aí? O que é isso? Eu quero esse aqui de ele Sim, está bom Está bom Vamos abrir ele que eu vou lá para a casa Para a casa Tá bom Se bem Se bem O que é isso? Oi Meu Deus Espera O que? A gente está com defeito Desculpa Não sei Esse filme Mano Ah, esse filme é Potter Deixa eu tirar nele E acho que vou dormir Ah Não sei Ah, esse filme é Potter Deixa eu tirar nele e acho que eu vou dormir. Tentar dormir. Quem é o CA? Alô? E aí cara? E aí? O que? Você pode pedir aquela faida que você é grande? Ah! Bora lá! Tá, trunca essa porta. Diz, né? Acho que eu vou precisar do olho desse. Pronto, ok. Por que você queria abrir essa porta? Eu não sei. Eu vou... Espera aí, né? Eu tenho uma faca. Eu sabe. Eu sabe. Abre. O que é? O que é? Eu vou ter um trau. Vou procurar isso. Tá bom. Deixa eu sair e eu estou bem vendo. É, é verdade. Vamos jogar. Vamos. Eu vou jogar aqui, aí. Vamos tentar matar o Predador no Fast Knight, nós dois. Vamos cair ali. Beleza, eu estou caindo. Pronto, peguei uma arma. Vamos matar o Predador aqui. Tá, eu vou matar ele aqui. Estou aí. Estou chegando aí. Está chegando ali. Tá, está bem torteado. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Droga, mano. Matou, matou, matou. Vamos pegar. Vamos, vamos. Mas quem vai ficar com a arma? Quem? A arma do Mando Moriano está largada no chão. É para mim. Pega, eu fico com o Predador. Ok. Porque eu sou muito fã do Predador. Vamos. Eu vou matar o Predador. Então, eu vou matar. Vou matar. Caraca, você está mal. Tu é bom, mano? Ok. Olha. Tem 13 pessoas. Ai, já tô rápido, né? Ô, partiu um cara Ai, me derrubou, troca Me derrubou, me derrubou Boa, boa Boa Salva eu aí, mano Você tá com quantos kits? Três Tá, valeu, valeu Ok, tô rolando Cara, é Depois dessa partida Se quiser Vamos jogar ele, mano Depois dessa partida Tá, é agora Ok Meu Boa, boa Matei Ok Mano, essa partida foi boa Essa partida foi boa Tá, vamos do Dead Vamos jogar Dead Vendelite Deixa eu colocar ele aqui Oi Tá, acontece o jogo da Dead Vendelite aqui Ok, tô junto Ok, tô junto Deixa eu Acho que eu vou de assassino mesmo Ai, ai Bem, mas quem que eu vou escolher, velho? Ah, acho que eu vou escolher a minha amiga aqui no lado É, voltou? Cara, a gente vai de que? Sobrevivente Ou de assassino Ou de assassino Tá, eu vou ser quem? Tá, vou pegar E você vai pegar quem? Vou pegar o Ghost Face Beleza Pega o Ghost Face aí Que para Ok Vou me de qual modo? Modo que tem bot Ou Partida ranqueada Tá, vamos na Vamos na ranqueada Ok Ok Tá conectando É Opa Achei uma pessoa Achei uma pessoa Pronto, matei 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 um já Derrubei, né Ok Deixa eu Colocar ele no gancho Boa Achei ele Achei ele Vou colocar ele no gancho Pronto Vitória Tá, então Vamos de sobrevivente agora Para ficar mais tenso ainda Ok Ok Tá, eu vou de Com o Ash Vou de Eu vou com o Ash Do Evil Dead Caraca Tem um Maior que está atrás de mim Manda o Maior que está atrás de você, mano Ô, droga Quarta Ah, droga, mano Mano, tem um outro que está saindo aqui comigo, velho É o Pera Mano, é Legião, cara Eu odeio a Legião, velho Tem dois Um O Miles E o Legião, cara Tá de sacanagem Aí Fizeram Quatro geradores Falta um Tá Tá Tô Reparando o gerador aqui Corre Vamos correr Vamos correr Vamos abrir o portal Vamos abrir o portal Corre Vamos, vamos Vamos Escapamos 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 Caraca, velho Que tenso, mano É Então É Você Você gostou mais de que jogo? Dead, Bader, Light ou Fast Night? Ah Cara, eu vou jogar um outro jogo de terror, velho Eu acho que é o sexta-feira 13 Beleza Vai pra sua casa aí, mano Que eu jogo aqui Ok Deixa eu achar aqui o sexta-feira 13 Mano, é muito jogo aqui, velho Mano, é muito jogo, velho Ok Ok, acho que eu vou O Jason Eita Uma mensagem Começou lá Oh, droga Meu Deus Deixa eu contar Amigo, é uma coisa urgente Cara, alguma coisa A Raquel começou lá Raquel, mano Alguma coisa A Raquel começou lá Alguma pessoa Raquel Raquel O meu celular, velho Mano Pior que ele é novinho Pior que ele é novinho Mano Eu não sei Que tá Mano Meu celular Meu celular é doido Porque Mano, outra mensagem, velho O meu celular Alguém está vigiando você Mano Alguém está me vigiando Quem é esse Alguém está me vigiando Que cara, mano Foi embora Foi embora Misericórdia Cara, eu acho que eu tenho uma 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 faca Outra faca Não é aquela que você tem, não Eu vou pegar aqui Pra nós Pra nós é Ficar de olho nesse cara Vem cá Vamos lá Vamos lá É, é meio diferente Deixa eu pegar daqui Onde é, tá? Entra aí Show Ah não, não é aqui Onde fica não Show Vem cá na escada É aqui, ó Deixa eu pegar Onde está aqui Ponto Peguei É essa aqui, ó A gente pode ir Vamos Vamos lá Atrás do cara A gente precisa Matar ele A gente precisa matar ele, cara Mano, alguém está me ligando Um desconhecido Fecha a porta, mano Alguém está me ligando Um desconhecido Eu tenho que atender Ou recusar Tá Aí Mano Quem é você? Fala Você Você é o Você Você é o cara Que está me vigiando, né? Cara Mano Mano O que você quer com a gente, velho? A gente não faz nada Ah É por isso mesmo Então Já Mas Você Não faz nada Não Eu 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 Tanquei uma Tanquei outra Eu Eu Estou na escada Ai Que susto Mano Ele Está vendo a gente Eu Não sei como Cara Eu Vou Cadê ele? Ai Ai Meu Deus Que Que Aquilo Mano Ai Meu Deus Cara Mano Mas O que a gente faz? A gente vai ter que Derrotar Tipo Derrotar ele? A gente Preciso da Jota Ele Mas Como Tá Ai Não sei Olha aí Que Tá Lindo Eu Mano Ele Tá vindo Pra cá Velho Caraca A gente Tá ferrado Mano A gente Precisa Eu Preciso Do saco Aqui Velho Tá Vou Tocar Peraí Vou Tocar Lá Na Saída Peraí Tranquilo Tem Tem Outra Meu Deus Tá Ai Troca É O que a gente faz Alguém Tá me ligando Ah não, só pode ser aqui, cara Eu vou atender de novo Mano, sai daqui, ouçam Sai daqui Cara, sai Sai daí, mano Vem cá, vem pra dentro Ele vai te dar um tiro Três segundos Três segundos, bem rápido, cara Caraca, mano Mano, acho que eu vi ele Se agacha Ai, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, mano Mano, o que a gente faz, velho? Também vou Com a minha própria arma Vou junto com você Ah, mano, o que é esse cara, velho? Eu tô pronto Ok, tá na porta Vamos lá Vai aqui Vai Ah Consegui matar ele? Ah, consegui, consegui Tá, vai no hospital Peraí Eu já sei Eu já sei Vou chamar a ambulância aqui Peraí Alô, médico? Tem um amigo Tem um amigo aqui Ele deu um tiro Ele deu um tiro De um bandido Vem aqui rápido Mas ele deu um tiro Mas ele deu um tiro Ele tá feio Você tem que ajudar A gente Tá bom Tá Ele vai vim Ele vai vim Ele vai vim Ele vai vim Tá, chegou Ah, que ótimo E a hora E a hora E a hora Então Aqui tá o tiro Ah, cadê o médico? Eu Então, você é o Max? Você é o Max? Olha, eu não sou o Max. Ai, que bom. Espera ai. Desculpa. Não vai poder. Maravilha, ele não ouvi. Max, Max. Espera ai. Eu tenho que pegar uma coisa. Mano, ele não vai vir? Ai. Espera, eu vou vir aqui no quarto. Acabou assistindo, eu vou entre o meu braço e fachado. Cara, pera ai. Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu tenho um quartico lá. Eu tava me esquecendo disso. Eu tava me esquecendo disso. Deixa eu botar o meu braço. Tá. Ok. Pronto. Espera. O que? Eu vim me ligando. Eu vim me ligando. O que? Eu vim me ligando. O que é? Olá. Eu vim me ligando. Desculpando as políticas do mundo. Que? Cara, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Espera, aquele cara era o cara da rua. Não não é possível. Caraca, ferrou. Ferrou mesmo. Cara, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, velho Rápido, antes que dá merda Cuidado, mano, cuidado Tá, beleza Ok Você já está na mira Saia tranquilo Saia tranquilo que as coisas já são mais fáceis Entenda-se que assim as coisas já serão mais fáceis Se você se render, a gente vai ser obrigado a se eliminar Cara, o que aconteceu, mano? Não O que? Mano, a gente está ferrado, por que você matou o cara? Pera, não vai Eu tenho que me render, cara Eu estou ferrado Polícia, eu me reto Eu estou preso Então, cara, eu vou Eu vou ser preso e eu vou ficar aqui na França Você pode me visitar, mas você tem que falar que eu morro Tá Ai, droga Ai, droga Ai, eu vou ficar aqui Ai, eu vou ficar aqui Ai, ai Ai, alguém me deu uma mensagem Cara É meu amigo, mano Mano, mano, você está livre Ai, finalmente, mano Finalmente mesmo Você quer ir na minha casa, cara? Tá Tá, vai, mano Ai, mano Ai, mano Eu posso ver ele E aí, cara? Mano, você está livre mesmo, mano Você está livre mesmo, mano Mano, mas você, a polícia deixou você sair daquele lugar? Eu deixo, é Entendi Caraca, mano Caraca, mano Finalmente o ano Você quer fazer umas coisas? Você quer ver o filme? Eu vou por ela Eu vou por o filme do Homem-Aranha Quando a gente do pausa Tá Tá, vamos assistir o filme Do nada Do nada Do nada Do nada esse filme Já começa com poder O filme já acabou aqui O filme está falsificado Era ele Ah, não Ele está quebrado Ele está quebrado? Ah, não vai Era um filme O filme está falsificado Que merda, cara Bosta Deixa eu achar um aqui Mano Tudo que vem dos meus filmes São uma bosta Essa casa Já vem com o filme, né Aí, o que acontece? Você compra uma casa ruim Que não vem nenhum filme bom Ai, saco Peraí Você vai ver qual filme? Oh, meu Deus, velho Pode ser Vingadores de Guerra Infinita? Pode Tá, ele gosta Você vai falsificado Eu vou matar o cara Pode ser? Pode Tá Pronto Se você vai falsificado Eu vou matar o cara Que me viu Verdade Não mata Não é melhor não, mano Ah, é Eu vou ser preso Porque a gente fica nervoso Vingadores de Guerra Acabou Ah, não Esse filme Cara Você tem algum filme bom, hein Cara Eu não sei Por que tá acontecendo Na minha TV, velho Minha TV tá no lixo Ou é do Mano Coloca o filme que é Esse filme é bobo, velho O nome do filme que você já assistiu na sua casa Eu vou pegar o filme que você já assistiu na sua casa Ah, não Ah, não Que é isso Que é isso Que é isso Que bosta Mano, sério Eu Tem que nem ter o risco Mano, sério Eu vou ter Tá Você tem TV na sua casa Sério Você tem algum DVD bom? Cresce Tá Vamos na sua casa Porque essa casa aqui é um lixo que eu tenho Por que? Eu acho Se eu devia travar na minha TV Eu acho que eu tenho o filme que eu tenho O que? O que? Porque parece que eu tenho o filme Parece que eu tenho Pode ser Bota o filme aí Beleza Eu não acredito que o cara que vendou esses filhos pra ele Eu não acredito que o cara que vendou esses filhos Meu Deus, cara, sério não, mano Tá, como aí, Beleza Beleza, eu vou comer Nossa, não tá, mas é risco Cara, alguma Ah, tá, veio um bandido Ah, que maravilha, tem um bandido derrubando, sabe, sabe Deus do céu, deu merda Eu não vou matar ele, vou nocautear ele Oi? Eu não acho que eu vou nocautear ele Tá, tô agachado É velho É velho Entrega o corpo político Tem um monte de policial Tá, mas entrega o corpo dele, da polícia, só a gente lá em cima Dep Standard Ah, tem um pancão Tem um toque Tem um toque Ele também tem um roHA Descreading Okay Tem um toque Tem um toque Tem um toque Tem um toque Tem um toque